Olá galera, beleza? Tudo jóia? Estamos aqui hoje no Pico do Jaraguá mais uma vez. Vamos mostrar para vocês a segunda parte. Nós não mostramos ontem e hoje nós vamos mostrar a segunda parte. Um pedacinho da entrada da trilha, o lago, vou mandar mais um pouquinho aqui. Joinha? Bora lá? Vem comigo. Olha quem nós achamos aqui. Olha quem nós achamos. Um quen-quen. 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 Ui, patinho. É um marreco? Um marreco, né? Olha que bonito. Muito bonito. Tem outros ali. Olha eles ali. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Esse lago aqui, pessoal, é a parte que quando você passa a portaria, tá? Já de cara, você já encontra ele à sua direita. Tá ok? Aí você já visualiza ele aqui fácil à sua direita. Estaciona aqui os veículos aqui e já vê ele de frente aqui, ó. Olha que bacana. Essa lagoa aqui é bem, bem legal. Olha lá. Tem mais um ali na água. Olha que bacana. Legal, né? Vamos andando aqui. Vamos andando. Mostrar mais pra vocês aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a entrada ali da trilha, tá? Vamos andando aqui. Vamos andando aqui. Olha essa árvore, Alexandre. Uhum. Muito legal. Aqui havia uns anos atrás, os peixinhos coloridos, acho que eram umas garoupas, né? Umas tartarugas marinhas. Mas eu lembro que havia mais patos aqui, mais marrecos. O tempo passou, né? Já sabem. Já sabem. Vou chegar mais perto aqui da água aqui. Vamos ver se a gente vê alguma coisa a mais aqui. Tá vendo? Vamos ver se a gente vê alguma coisa a mais aqui. Não tem mais não, havia aqui muitos peixes coloridos, já cheguei a ver tartaruga marinhas aqui, agora já, só os marrequinhos, uma pena né, como a gente sabe né, tudo se acaba, vamos andando, vamos andando. Agora vamos entrar aqui numa trilhazinha. Trilha do lago, vou andar um pouco nela aqui. Trilha do lago, silêncio total, só os passarinhos, muito verde, realmente ar puro, realmente nota mil, vale muito a pena viu, vale muito a pena. Legal. Um pedacinho da trilha aqui para vocês conhecerem. Vamos andando aqui, nesse silêncio, já basta o barulho do dia a dia né pessoal, que a gente encara aí no trânsito e outras coisas né. Nada melhor do que um pouco de silêncio, para curtir a natureza, um pouquinho de paz. Eu acredito que vocês concordam né, é bom ou não é? Aqui outra placa indicativa, vamos ver o que está escrito. Trilha do Paisé, acesso ao Pico do Jaraguá, trilha da Bica, trilha do Silêncio, núcleo de educação ambiental e administração. Vou pegar aqui a direita. Para quem curte a natureza, para quem gosta de paz, silêncio, ar puro, garanto. Pode vir que é o lugar certo. Eles fizeram aqui uma boa manutenção tá, não está como antes da pandemia. Antes da pandemia estava, confesso, que estava precisando de uma atenção. Mas, como eu disse, me surpreendeu, fizeram uma boa manutenção, inclusive nos quiosques, fizeram uma manutenção que chamou atenção hein, chamou atenção. Pessoal, agora vai querer vir, visitar e conhecer aqui. Realmente está muito legal. Eu mesmo confesso. Muito tempo que eu não venho aqui. E hoje, vindo para cá, estou dando a minha nota. Nota 10, nota 1000. E hoje eu fazia os batismos evangélicos. Aqui, ó. Aqui se fazia antigamente batismo evangélicos. Quem é que lembra disso? Aqui se fazia batismo. Igrejas. É, o pessoal descia aqui a escadinha. E se batizava aqui. Olha que legal. Olha que pontezinha. Bacana. Vamos andando, vamos andando. Vamos conhecer mais o Pico do Jaraguá. Local de muita história. Na época, muito ouro. Foi garimpado aqui muito ouro. Os bandeirantes aqui trabalharam muito aqui atrás de ouro. A famosa casarão do Afonso Sardinha. Construída aqui no local para armazenar ouro. Colocarem os escravos, índios. Colocarem os escravos. É, é. É. A história. Jardim Chinês. Este quiosque simboliza a parceria entre o Pé, Jaraguá e a Associação Comercial Chinesa. Apresenta arquitetura similar aos jardins chineses. Um ótimo espaço para contemplação da natureza. Data da entrega, 20 de 3 de 2020. Legal. Legal, 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 legal. Bonito, né? Eis que você está aqui e precisa carregar o seu aparelho. Olha quem está aqui. Tomada. Aqui tem uma tomada. Tomade. Que legal, hein? Uma tomada aqui. Realmente. Legal, legal. Bora lá. Vamos andando, vamos andando. Vamos andando. Saindo agora da parte das pontezinhas ali. Vamos subindo para cá. Vamos andando aqui. Ó. As mesinhas. Fazer um piquenique. Dar aquela paradinha. Legal, né? Onde você vai, ô criança? Pera. Dar aquela parada. Aquela pausa para o lanche. Vamos... Vamos ver aqui as balanças aqui. Apesar que... Essa parte de cá... As balanças... Não está tendo. Tem gangorra. As gangorras estão aqui, ó. Agora as balanças até 12 anos... É... Não tem. As gangorras tem. Mas essa parte aqui não é tão assim... Que o pessoal vem, né? Eles vão mais para o outro lado. Então até dá para... Para entender. Uma pontezinha ali. Vou mostrar mais de perto aqui. A pontezinha. Eu lembro que antigamente... Era muita água... Descendo aqui. Ah, sim. Também. Muita água descia para cá. Eu lembro que... Muita água. Olha uma área de ginástica aqui. Que legal. Bora praticar. Praticando o exercício. Para depois subir... Os degraus lá da torre. Né? Para não ficar igual... A gente subiu... E ficou cansado, né? Vamos indo. Olha que legal. É, isso aí é exercício para o braço, né? O pessoal põe a mão aqui... E faz esse movimento aqui. Tanto... Vem para cá... Vai para lá... Muito legal, ó... Muito bacana. Academia ao ar livre. Olha esse aí, ó. Legal. Ó, é de 0 a 12 anos. Não, proibido. Se você fizer 0 a 12 anos. Aí, coisa... É bastante coisa. Bastante exercício. Isso aqui é de caminhada. Não é de caminhada, isso aqui? É igual que ele, praticamente. Ah, não. É porque aquele... Aqui, ó... Esqui. Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e melhora a função cardiorrespiratória. Aquele é de caminhada, velho. Caminhada, né? É... 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 Muitos não... Acabam não lendo, né? Surf com pressão de pernas. Rotação vertical com rotação dupla diagonal. Remada sentada. Esse aqui é o mais legal. Esse... Legal, hein? Qual é mais legal? Esse aqui. Esse aí? E o que você tava aqui? É, e aquele ali. Que eu encaixei as pernas. Ah, sim. Faz bastante movimento, né? Aí, esse aqui é o que eu vou tirar. É melhor. E faz o mundo. Certo. Ali, ó. Alongador. Legal, hein? Legal, legal. Ó, esse aqui é pra alongar. Caminhada, cavalgada, alongador. Segura aqui. É, eu acho que não é tão mole assim. Ah, deve ser, né? O pessoal se pendura. Também tem muita criança que fica... Ah, sim. Muito bacana. É, esse de madeira é pra... Escalada, né? Acredito. Sobe, desce pelo outro lado. Por aí vai. Vou fazer aqui umas... Umas duas repetições aqui. Faz uma barra aqui. Ali no alto. Vou fazer umas duas repetições aqui. Bora lá. Ó, falou a academia. Vamos lá. Será que eu consigo fazer duas, pelo menos? Duas, duas. 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 Um. Dois. Ó, se você fizer... Três. Calma, se você fizer quatro, contando com essas, tem que dar o like. Ah, então vamos lá. Ó, eu vou tentar fazer cinco. Cinco. Se eu fizer cinco, vocês dão o like aí, tá bom? Combinado? Olha que eu só consegui fazer três e sofrido, hein? Vamos tentar fazer cinco, vocês dão o like. Bora lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Tem que dar o like. Deixa seu like. Ai, ai, ai. Foi sofrido, confesso, viu? E faz tempo, hein? Que eu não faço barra. Tá vivo, ó. Tá vivo. Por que não fazia? Agora saindo da academia. Já malhamos. Agora vamos subindo aqui. Nossa, que escada esquisita. É. É negociado assim pra trás mesmo. Ela é diferentona. Ela é diferente das outras escadas. É diferente das outras escadas. É uma escada moderna. Mas como assim? Não tem degrau? É a escada do mesmo jeito. Sanitários. Ô. Olha, tem mais. Não é pra ganhar água ali, né? Não. Acredito. Não é pra ser, né? Não. Não é pra ser. Olha o banheiro. É o WC, o sanitário. Masculino e feminino. Não. Tá habitável. Tá usável. Tá normal, imagina. Tá tudo bem conservadinho. É, tá tudo... E essas da horas se tivesse afogado. Tudo certinho. É, também, né? Olha só. Agora eu não sei se a gente sobe. Não, vamos pegar ali, ó. À esquerda. É, vamos ali só pra mostrar e... Como é que tá a entrada. Vamos lá. Vamos mostrar lá como é que tá. Vamos andando. Vamos lá. Vamos subindo. Subindo aqui. Vamos conhecendo. É, pessoal. A subida aqui, ela é... Ela é alta mesmo, né? Tem que tá preparado, ó. Aqui a gente tá indo sentido a trilha. Como a via combinado com vocês, vou mostrar aqui o início e vamos subindo. Temos que tá preparado, hein? A ladeirinha aqui é boa. Ó. Vamos que vamos. Vem comigo. Agora chegamos aqui. Numa parte que se inicia a trilha. E se eu não estiver enganado, galera. Aqui na frente tem umas plaquinhas. Distinguindo qual caminho pra... Distinguindo qual caminho pra... Tá indo. Se eu não estiver enganado, se não mudou, né? Porque realmente muito tempo que eu não venho, tá? Então, pra mim também... Tá sendo novidade. Mas vamos andar mais um pouco aqui. E vamos ver o que que a gente descobre. Já demos uma boa caminhada, hein? E aqui não tem perigo, não. De se perder. Porque do caminho que a gente fez vindo, a gente volta por ele. Não tem segredo. Tá até um pouco mais escuro. Aqui já tá uma mata mais fechada. Tá ok? Vamos andando. Vamos andando. Vamos ver o que que a gente descobre mais pra frente aqui. Vamos ver o que mudou aqui. Olha que legal aqui, hein? Ó, pra baixo aqui. Uma queda bem brusca de barranco. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É uma mata bem fechada. Aqui já é um morro, né? Que já é mais a parte alta. E aqui a gente vai... Continuando a trilha. Silêncio total aqui, tá galera? Aqui o silêncio é total. Só a natureza. Escadinha. Acabamos de encontrar aqui. Escadinha. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos ver aqui. Se tem alguma placa de indicação. Que pelo menos... Na época, havia. Lá embaixo, tava escrito... Trilha do Paisé. Se por acaso não tiver errado... Se por acaso não tiver errado... Ou a gente começou já a trilha do Paisé... Ou a gente tá indo pra ter a divisão de trilhas, tá? Inclusive é isso que eu quero descobrir. Porque já tem um tempo que a gente tá aqui já... Andando... Subir mais um pouco... Pra ver o que a gente descobre. Já demos uma boa... Caminhada. Vamos subindo. A gente dando continuidade aqui, subindo. Olha o que nós encontramos. Parque Estadual do Jaraguá. Acesso restrito. Necessária autorização do parque. Sujeito às penalidades da lei. Crime ambientais. Então, quer dizer... Essa parte aqui... Não podemos subir. Só com autorização. Ok? Então vamos andando aqui à esquerda. E olha o que nós encontramos aqui. Com certeza... Pelas furações... Tem três furinhos aqui. Tinha visto uma... Uma, dois... Três furinhos. Mas é furinhos propositais, né? Que tem cano PVC. Com certeza aqui era uma... Uma bica. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá escuro. Como eu disse, né? A mata fechada. Então fica mais escuro. Oba! Então, como ela está seca, né? Muito tempo sem chuva. E aqui com certeza é artificial. Então é isso. Não vai haver água mesmo, né? E a gente está mais que a metade da trilha. Que a gente já... Andou. Por que você não vai descer, né? Andou. Acabou de passar um rapaz aqui por nós. Ele estava descendo aqui a trilha. E a gente está subindo. Então vamos lá, pessoal, recapitulando. Aqui, pela indicação da placa lá embaixo que eu subi, que nós subimos, é... Trilha do Paisé. Antigamente, essa trilha, a gente subia no começo dela, e antes de chegar na metade, já havia umas placas dizendo qual trilha você seguiria. Que no caso são as três trilhas, né? Que é a que eu já havia dito. Trilha da Bica, trilha do Silêncio, e aqui a trilha do Paisé. Então, mesmo não querendo, acabamos de subir um bom trecho aqui da trilha do Paisé. Vamos fazer o seguinte, então. Como o intuito era mostrar uma parte da trilha, essa como é a principal, a gente daqui a pouco já vamos voltar. Tá ok? Isso aqui, então, fica como uma prévia aqui da trilha do Paisé. Pra vocês conhecerem um pedacinho dela. Que a gente não está preparado pra estar... Não trouxemos água. Não trouxemos água. Eu não estou de tênis. Nós não estamos preparados aqui. E se a gente continuar subindo aqui, a gente vai sair lá no final da pista. Que já sai lá na torre. Tá ok, galera? Combinado? Vamos descer, então. Vamos voltar aqui. Pra uma outra oportunidade, a gente... De repente, subir ela inteira. Até lá no final da pista. E aí eu já gravo outro vídeo pra vocês. Vamos descendo aqui. E estamos aqui, ó. Continuando. Como eu disse pra vocês. Estamos aqui continuando ainda a trilha do Paisé. Voltando ela, tá? Pra vocês verem como a gente andou, hein? Andamos muito. Brincadeira? Só a natureza... E nós? Um bom morro caído à direita. Um bom morro caído à direita. Realmente, uma mata muito fechada. Não é à toa que... Muitos anos atrás, pessoas... Em grupo, né? Não foi uma pessoa. Foi grupos. Já se perderam aqui. E já chegaram a passar 24, 48 horas perdidos aqui. Já teve um caso também de pai e filha ter sofrido o acidente. Minha senhora está falando isso bem quando a gente é pai e filha, né? E a gente está aqui dentro. Eles estavam escalando lá na pista. Tem aquelas montanhas e antigamente... Aquela montanha que... Quando nós... A gente sobe, né? A estrada. Ali o pessoal antigamente fazia escalada. O pessoal escalava ali. E aí houve esse acidente. Agora eu não vou afirmar o que exatamente aconteceu, porque não... Não pode mais, né? É, não pode mais. Exatamente. Eu não lembro o que houve com eles. Não vou falar mais do que isso, porque eu não lembro exatamente o que aconteceu. Só sei que houve o acidente. Eu não lembro se eles... Né? Ocasionou uma situação mais grave, tá? Mas esse... Esses que eu falei aí... Sofriam um acidente. E o pessoal que já se perdeu aqui. Então, se segue a trilha, placas e tudo certinho, você entra, sai lá no alto, como desce por ela também. Ou vice-versa, né? No sentido... Subir a... Pela pista, né? Então fica a critério. Então vamos descendo aqui. Como eu disse pra vocês, o combinado. Mostrei um bom pedaço da trilha do Paisé. Mas não dá pra subir o resto, não. Vamos descendo aqui. Ok, galera. Deixa aí nos comentários, tanto esse vídeo como o outro que eu postei pra vocês. O que vocês estão achando. Se é legal esse passeio, essa vinda pra cá. O que vocês estão achando. Se quer que eu mostre mais alguma coisa aqui que ficou faltando, eu volto aqui. Não tem problema. Se tem outros lugares que vocês queiram que eu vá, deixe lá nos comentários. Eu respondo todo mundo, vejo os comentários de todos. Mandem e-mail. Tá ok? O canal é de vocês. Dê sugestões de outras coisas também. Não só explorações, tá? Outras coisas também pro canal. Como eu disse, estou pronto pra receber sugestões aí dos inscritos. Por e-mails também. Seja como for, estamos aqui pra acatar ideias aí. Tá ok, galera? Como eu disse, o canal é de vocês. Olha ele aqui na rua. Dando aquele rolê. Olha que legal. Olha que bacana. Muito legal. Olha que legal. Olha que legal. É isso aí, galera Fomos até a metade Da trilha do Paisé Andamos bem Andamos bastante Muito legal Passeio Nota mil Bom, a intenção aqui é mostrar pra vocês Como é que se encontra o pico Como é que é, como é que tá Pra quem não conhece Pra quem tem curiosidades Tá certo Acredito que vocês tenham gostado Deixa aí o like Se inscrevam Comentem O que vocês acharam O que vocês querem que eu mostre mais Como eu disse Dê sugestões Até falando agora Dessa parte que tá Em verde Tá fechado Ali, galera Havia uma parte que Tinha apresentações Havia apresentações Ali De escola Teatro Já teve até balé Som Danças Ali tem um sanitário Lanchonete E a parte E a parte da apresentação Pena que Como está em obra, né Eles fecharam e Não podemos mostrar Tá certo E é isso aí, galera Vamos finalizar por aqui Tá jóia Ó Tem mais um participante Lá no fundo Olha lá Olha ele lá no fundo Olha lá Então é isso aí Vamos finalizar Espero que vocês tenham gostado Como eu disse pra vocês Aí a gente Mostrou o máximo que deu Tá ok Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva Compartilha Tá bom Ative o sininho Ative o sininho É verdade Sim, é um tic tac Tá aqui na descrição Tik tok Tik tok Descrição Ajude o canal a crescer, pessoal Ah, eu andei falando Sobre sorteio Sobre sorteio Não é verdade A gente falou sobre sorteio A gente falou sobre sorteio Mas eu preciso de vocês Pra poder a gente completar E ter esse sorteio Eu garanto Eu garanto, é coisa boa Porém, dependo de vocês Quando nós chegar numa quantidade de inscritos Vamos fazer sorteio E é sorteio bacana Coisa boa Mas preciso de vocês É, então Né, ajude o canal Beleza? Até a próxima Se Deus permitir E até mais vídeo Fui Fui Tchau